Eu não vou me meter nessa sua história com o Beto. E se você pensa que você pode me obrigar a isso? Você tá muito enganada, Isabel. Tô enganada a coisa nenhuma, Tadeu. Por que que eu tô enganada? Olha aqui. Se você não se meter na minha história com o Beto, eu vou ser obrigada a me meter na sua com a mãe dele. E o que que você pretende fazer? Ser pro Beto que eu saio com a mãe dele algumas vezes, já? Imagina, Tadeu. Isso é muito pouco. Eu pretendo dizer pra ele que você e a mãe dele há muito tempo tem um caso. Isso é mentira, Isabel. Isso é mentira, porque você só me viu num parque com ela. Não dá pra tirar conclusão nenhuma, tá legal? Ah, não. Não dá. Eu vi vocês se beijando e se abraçando, Tadeu. E o que vocês estavam fazendo é muito mais do que um amigo levando a mãe de outro amigo pra passear num parque numa bela tarde de sol. Eu vou meter essa mão aqui na sua cara, sabia? É bobagem, Tadeu. Não ia adiantar nada. Acho bom você fazer o que eu quero, porque senão o Beto vai ficar sabendo. E como você mesmo disse, eu não tenho mais nada a perder. Pior do que está, não fica. Ainda bem que eu posso contar com você, não é, Tadeu? Porque senão eu não iria conseguir conquistar o Beto nunca. Eu não sei o que eu posso fazer. Não tem importância, Tadeu. Eu explico. E depois você é um homem inteligente, você vai entender direitinho. Senta. Ai meu Deus, já pensou se eles chegam e encontram essa casa vermelhada? Hoje é segunda-feira, dia de faxina. Não podemos mudar a faxina porque eles resolveram vir conversar com nosotras. Mãe, vamos depressa, mãe. Já pensou se eles chegam e encontram essa babunça? E o que tem isso? São pobres como nosotras. Arma, Juanita. Eles me são pobres, minha mãe. Me tem razão. Eu não me estou preocupada com a bagunça, não. Eu me estou preocupada com o que eu vou falar com a Paula. Mas você tem que decidir, isso não é fácil. Ou você fica com um, ou você fica com outro. Ai mãe, estou dividida, né? Dividida? Dividida! Que te sinto que estava só na cabeça que acaba com essa divisão. Assim não pode ser. Tá bom, mãe, não grita também. Ai, creio, então sim, olha. Ainda bem que eu acolgo, me imaginou se fosse o Beto. Deus me livre. O Beto é um pequeno, fino, distinguido. Iríamos passar a maior vergonha. Abre que deve ser e saber. Ah, estava na hora também, né? Nós aqui tudo ralando os buchos aqui na faxina e ela me batendo as pernas lá na rua. Porque ela é poente, alemônia. Beto! Com licença. Escutem aqui, minhas senhoras. Eu não posso interromper a reunião do senhor Leonardo com a dona Fedora. Eles estão cheios de problemas, afinal de contas, eles acabaram de assumir a presidência hoje. Credo, cruzes, o que é isso? Ai, eu não tenho a menor ideia. Com licença, minhas senhoras, por gentileza, voltem uma outra hora, por favor, tá? Sabe o melhor? É a gente ir diretamente à casa do dona Paris Varela. Isso, boa ideia. Perfeito. Ótimo, vamos lá. O que é isso? Mas o que significa isso? Uma invasão? Não. Senhor Ricardo de Pado. Nós estamos apenas realizando uma operação de reconhecimento. Exatamente. Já estávamos até de saída porque nós vamos diretamente à casa do Paris Varela. Exatamente. A farsa que vocês arrumaram acabou. Ninguém sai daqui. Exatamente.